Fala galera, Vagabes aqui, mostrando onde você encontra todos os frascos para estar coletando no mapa e desbloquear os estilos do Peixotun. Lembrando que primeiro você tem que liberar a skin dele na conta, que você libera aqui na primeira página por 9 estrelinhas, então é bem fácil. Você primeiro pega a skin e depois você pode estar pegando os frascos que eu vou mostrar agora para vocês, todos os locais exatos. E esse vídeo aqui deu um trabalhão, na verdade hoje está dando um trabalho por causa da nova temporada. Então se você quiser apoiar o canal, dá uma força aqui para o conteúdo, colocando a tag Vagabito na loja e eu agradecer demais, ok? Enfim, começando então pelo estilo Carmin Cavaleiresco que você encontra no Forte dos Fortes. Para quem não sabe, esse local é aquele Forte dos Gnobos, que fica no canto esquerdo do mapa, onde estou marcando ali em vermelho. E agora eu vou entrar no jogo, no modo replay e mostrar os locais exatos dos frascos. Olhem só, estou aqui no modo replay e entrando aqui por essa entrada principal, você dá de cara com um frasco bem de boa, só vim aqui coletar. Agora, vindo aqui para o canto esquerdo, entrando aqui por essa porta, vocês podem ver, mano, tem o segundo frasco aqui do local, bem fácil. E agora é só você entrar aqui na torre principal, você subir dois andares, então conta um andar, sobe o segundo andar e aqui no segundo andar, bem reto aqui. Você dá de cara então com o terceiro frasco, o frasco magenta dos laboratórios Y, você encontra na cidade da Cordilheira. Todos os três frascos você pode encontrar em cima das casas aqui na cidade da Cordilheira, tá? Olhem só, aqui fica a van de reinicialização e aqui, mano, tem essa casinha verde aqui em cima, como dá para ver, tem um frasco, só você coletar. Agora, passando aqui a rua, vocês podem encontrar, mano, em cima dessa casa aqui um pouco mais marrom, o segundo frasco. E do outro lado aqui da rua, nessa casa aqui, né, de cor mais vermelha ou rosinha, você pode encontrar, né, outro frasco aqui em cima, é só coletar então nesses três frascos. O frasco de número três, chamado Rosa Fofinho, você encontra lá em Chaminés Chamoscantes. Olhem só, mano, os três frascos ficam aqui no canto direito, tá, do local. Olhem só, aqui tem a construção, né, de número quatro e bem aqui, mano, vai ter essa escadinha. É só você subir, né, pegar o primeiro frasco. Depois, você entra aqui, mano, no meio, que bem aqui reto, ó, vai ter o segundo frasco. E depois, é só você subir aqui essa construção, ó, sobe a escada roxa, sobe até o topo. E aqui, mano, como dá para ver no cantinho, vai ter, né, o terceiro frasco aí para você estar coletando, ok? O frasco vermelho rubi, você encontra lá no farol de Loki. O farol, acho que todo mundo sabe, né, que fica, né, bem no norte do mapa, aqui do lado esquerdo de Fortaleza Frutiva, do lado direito aqui do Castelo do Coral. E bom, mano, na entrada do farol já vai ter, né, o primeiro frasco, só você coletar. Depois, você entra aqui e é só você ir subindo, né, o farol que você vai encontrar, então, os outros dois frascos, tá? Olhem só, aqui na metade do caminho vai ter o segundo frasco. Cadê ele? O farol é muito alto. Aqui, mano, o segundo frasco e o terceiro frasco, vocês podem encontrar, né, um pouco mais aqui no topo. Você vai, né, subindo a escada, você pode cair em cima também, né, fazer na ordem inversa, que dá basicamente a mesma coisa. Olhem só, o terceiro frasco fica bem aqui no topo, beleza? O frasco número 5, o vermelho renegado, você encontra ali no distrito decrépito. Bem no centro aqui do distrito decrépito, vocês vão encontrar essa mini ponte de madeira, então, vocês partem daqui, ó. Aqui vai ter o primeiro frasco, depois é só vir pra cá, ó, seguindo esse caminho, vai ter o segundo frasco. E é só vir aqui, ó, subir essas escadinhas que você vai encontrar, então, o terceiro frasco aí do local, muito simples. O frasco laranja abóbora você encontra ali no pomar. O pomar fica localizado acima aqui no complexo da colheita, bem na frente do restaurante Tomatão, bem de boas. Um frasco fica bem na frente da casa branca, ó, bem aqui, como dá pra ver. Depois, você vem aqui pro lado direito, ó, dá pra ver aqui no meio dessas árvores tem o segundo frasco. E aqui na parte de trás da casa vai ter o terceiro frasco, né, para você estar coletando. Esse frasco chamado Dourado Midas, você encontra lá na Toca do Gato. Aqui na construção principal da Toca do Gato, vocês vão notar, mano, que em cima aqui desse container, em cima dos pallets, vai ter um frasco, tá, é só você vir aqui coletar. Depois, bem aqui na rua, ó, vai ter o segundo frasco, bem fácil. E seguindo reto aqui, né, no posto de gasolina, aqui dentro, né, vocês podem encontrar o terceiro frasco aí do local. Esse frasco aqui, areia do deserto, você encontra, mano, nos destroços a oeste do Parque Agradável. Esses três frascos ficam localizados aqui do lado esquerdo do Parque Agradável, tá, aqui onde tem esse bioma de queda, né, e tudo mais, bem na frente aqui da Fortaleza Frutiva. E eles ficam nessas paradas rosas aqui de vento, tá ligado? Então é só você entrar aqui, que você ainda vai sair vondinho, beleza, você segue o caminho, que você ainda vai dar de cara aqui embaixo, ó, você atravessa aqui. Opa, opa, bati aqui. Enfim, ó, você atravessa, você encontra o primeiro frasco, logo em seguida o segundo frasco, e seguindo aqui ainda, você encontra o terceiro frasco. Então é só você vir nessa parada rosa de vento, né, que você pega os três frascos sem problema nenhum. O frasco número 9, amarelo banana, você encontra nos aluguéis arco-íris. Esses três frascos você encontra nesse local, que estão marcando em vermelho aí no mapa, né, pra quem não sabe onde ficam os aluguéis arco-íris. E olhem só, né, um frasco fica bem aqui nessas pedras, bem aqui, né, na frente do mar. Depois, mano, você entra aqui nessa casa amarela, e o segundo frasco vai tá aqui, ó, em cima da mesinha. E o terceiro frasco, ó, você sobe aqui atrás nesse mini morrinho, vai ter então, né, o terceiro frasco pra você estar coletando aí também. O estilo verde folhoso você encontra na Fortaleza Furtiva. Olhem só, manos, partindo aqui, né, do portão principal, essa entrada aqui do sul de Fortaleza Furtiva. Entrando por aqui, vocês dão de cara, né, com essa construção bem grande, e os três frascos ficam localizados aqui, beleza? Um fica aqui no canto direito embaixo, ó, como dá pra ver, o segundo frasco fica aqui no topo, em cima, e o terceiro frasco, ó, bem aqui do lado, um pouco mais embaixo, tá? O verde recruta você encontra no Bosque Choroso. Olhem só, manos, aqui fica, né, o centro do Bosque Choroso, e um pouco pro lado esquerdo vai ter, né, essa torre aqui do Pináculo, e bem na frente dela, essa ponte aqui de madeira, né, com esses detalhes, né, construções em branco. Então, acho que todo mundo sabe, né, que fica aqui. Enfim, ó, subindo aqui essa escada, vocês dão de cara, né, com o primeiro frasco. Depois, é só vir reto, né, que aqui no final vai ter o segundo frasco. Depois, você desce da ponte, e aqui, manos, nesse caminho, né, até o Bosque Choroso ali no centro, vocês podem encontrar, né, o terceiro frasco. O codinome VRD, você encontra, então, no complexo da colheita. Olhem só, manos, aqui no complexo da colheita, no lado esquerdo, vão ter alguns milharais, e os frascos ficam exatamente aqui, tá? Olhem só, um frasco fica aqui, vocês podem ver, ó, bem no meio aqui da plantação, o milharal. O outro fica um pouco mais no lado direito, exatamente aqui. E o terceiro frasco, ó, mais aqui na frente, ó, mais aqui em cima, vocês podem encontrar ele bem aqui no meio também. O estilo verde macabro, você pode encontrar no bairro dos barracões. Olhem só, esse local, pra quem não sabe, fica localizado exatamente onde estou marcando, em vermelho, aí na tela. Mais ou menos, né, perto aí do pântano grude. E olhem só, manos, dá pra ver que aqui no meio, né, tem esse homem aqui de cano. E bem aqui em cima dele, tem, então, né, um frasco pra você estar coletando. Nessa casa aqui, manos, embaixo dela, vai ter o segundo frasco. E a outra casa aqui também, embaixo dela, como dá pra ver, vai ter, né, o terceiro frasco pra você estar coletando aí. O turquesa gloop, você encontra no pântano grude. Olhem só, manos, aqui no pântano grude, tem essas pequenas crateras. E vocês vão encontrar os frascos, tipo, bem na saída aí dos canos da tubulação, tá ligado? Olhem só. Aqui, manos, como dá pra ver, vai ter esse frasco, tá? Do lado direito tem outra, essa pequena cratera. E como dá pra ver aqui, tem o segundo frasco. E aqui, manos, subindo, né, um pouco mais do local, vai ter essa outra cratera. E aqui, como dá pra ver, é o terceiro frasco pra você estar coletando também. O azul diamante você encontra no desfiladeiro deslumbrante. Olhem só, manos, os três frascos ficam localizados aqui na cachoeira, né, bem alta no centro do mapa, ó. Perto aqui do Lago da Preguiça. Todo mundo sabe onde é que fica, né? Enfim, ó, quando você pula aqui, tem já o primeiro frasco logo aqui, né, perto da caída. O outro frasco tá aqui no meio, manos. Então esse aqui você tem que acertar, né, pulando. Ou você pode, né, construir, caso você erra, né, vir aqui pegar também. E o último frasco, né, tá aqui embaixo. Você pode, né, coletar bem fácil também. O estilo azul congelado você encontra no Castelo do Coral. Esses três frascos você encontra, né, facilmente aqui no Castelo do Coral, ó. Bem no centro vai ter essa construção, né, bem grande. E olhem só, um pouco antes de você entrar vai ter esse primeiro frasco. É só você seguir reto, ó, que aqui em cima vai ter o segundo frasco. E depois, né, você segue reto de novo e aqui no final, né, vai ter o terceiro frasco, né, realmente bem fácil. O tipo de frasco azul cristalino você encontra nos destroços ao sul da doca desleixada. Olhem só, manos, os três frascos você encontra, né, aqui do lado da doca desleixada. Nesse caminho aqui, né, rosa aqui de vento, tá ligado? Então é só você entrar por aqui que você, né, segue o caminho e você pega, então, os três frascos. Um deles fica bem aqui. O outro, né, logo aqui em seguida, nessa subida. E o terceiro frasco, ó, como dá pra ver, fica exatamente aqui. Então é só você cair nesse caminho rosa aqui, nessa tubulação de vento, vou dizer assim, que você completa, né, pega os três frascos aí bem tranquilo. O estilo roxo estelar você encontra em via do varejo. Os três frascos ficam aqui na parte de trás de via do varejo, tá? Aqui na frente do estacionamento vai ter essa livraria. E aqui do lado esquerdo, ó, vai ter um frasco bem aqui na porta. Entrando aqui vai ter outro frasco aqui em cima. E o terceiro frasco, ó, fica bem aqui do lado. Então, né, três frascos um pertinho do outro pra você coletar aí tranquilo. O estilo violeta hipnotizante você encontra nos destroços ao sul da costa convicta. Os três frascos ficam aqui no local da queda embaixo, né, aí da costa convicta, entre costa e alameira arborizada. Fica aqui nesse caminho, né, rosa aqui de ar, tá ligado? Olhem só, um frasco fica aqui, ó, bem aqui no meio. É só você seguir esse caminho que você pega os três frascos, ó. O segundo tá aqui e o terceiro frasco, né, fica exatamente aqui, ó, mano. Então é só você pegar esse caminho, né, de vento aqui, rosa, que você pega nos três frascos bem tranquilo. O cinza robótico você encontra na antena acabada. O local em questão é esse local de queda onde ficava a antiga base O.I., né, do lado aqui do lago da canoa. Tá perto aqui também de via do varejo. E vocês podem encontrar os três frascos aqui, ó, mano. Um deles fica bem aqui, ó, do lado aqui da caixa de munição, bem onde tem essa parte, né, do abdutor destruído. O outro frasco fica aqui em cima, ó, como dá pra ver bem aqui na beiradinha. E o terceiro frasco aqui atrás, perto do jump, ó, bem embaixo aqui dessa barraquinha. Fácil de encontrar também. E por fim, então, o estilo cinza pedra você encontra no Monte F8. Pra quem não sabe, esse local é essa montanha de neve, tá, que estão marcando em vermelho aí na tela. Fica no sul do mapa, perto aí da cidade da cordilheira. E olhem só, manos. Um frasco fica aqui do lado dessa bandeirinha vermelha, bem aqui iniciando a escalada, vou dizer assim, da montanha. Na metade dela, mais ou menos, do lado da outra bandeira, tem o segundo frasco. E aqui no topo, vocês podem encontrar o terceiro frasco para estar coletando aí. Então tá aí, manos, todos os frascos, né, que eu encontrei no mapa aí, né, para você liberar, então, os estilos do Peixoto, né. Lembrando, claro, que primeiro você tem que pegar a skin dele aí na conta. Então tá aí, manos, todos os frascos, né, espero que eu tenha te ajudado. Lembrando, se você quiser apoiar o canal também, né, dando uma força aí, colocando a tag Vagabito na loja, eu vou ficar muito feliz e agradecer muito mesmo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!